Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Não Preciso Mas Quero. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro e hoje eu vou apresentar aqui para vocês esse bastão LED da Luxell, que é o modelo P200, tá? Um bastão LED, num primeiro momento, pode não parecer tão útil assim, mas ele tem várias aplicações aí no nosso dia a dia que podem fazer alguma diferença, principalmente se você trabalha com imagens, se você trabalha com câmera gravando ou tirando fotos, tá? Mas ele também pode ajudar você a construir um cenário interessante, mais bacana aí para a sua residência, mesmo que você não trabalhe com imagens diretamente, tá? Vamos lá apresentar o produto? Ele vem nessa caixinha aqui, dentro da caixinha ele vem aqui com uma bagzinha, essa bagzinha aqui para você levar para a viagem, então já vem aqui a marca Luxell, tudo certinho, uma bagzinha meio camurça, meio aveludada e é isso, tá? Basicamente é isso aí. Além disso, você vai ter, obviamente, o bastão, que é esse aqui, e você vai ter um controlezinho remoto para controlar esse bastão, tá? O bastão ele vem com 4.000 mAh de bateria, então ele pode inclusive ser utilizado para recarregar eventualmente aí os seus devices, por exemplo, o seu smartphone. Se você abrir aqui, ó, aqui em cima a gente tem uma borrachinha, você abre aqui e passa a ter acesso a essa porta USB tipo A. Se você conectar aqui um cabo e na outra ponta conectar o seu smartphone, por exemplo, você vai utilizar isso aqui como se fosse uma powerbank, então ele tem essa funcionalidade também, tá? Essa outra conexão aqui, USB tipo C, é para você fazer a recarga do bastão. Um outro detalhe sobre esse bastão aqui também é que ele tem resistência IP67, então ele pode tomar respingos, pode molhar um pouquinho sem maiores complicações, tá? Nessa outra ponta aqui você vai ter uma rosca para que você possa acoplar eventualmente ele num tripé, por exemplo, para deixar ele inclinado na posição que você quiser, ou então você simplesmente pode deixar ele em pézinho assim, ó, desse jeito que ele fica sem maiores complicações, ou até mesmo utilizar ele desse jeito aqui. Eu vou ligar para a gente ter uma noção de como ele funciona, tá? Aqui está o controle, antes, deixa eu só mostrar o controle aqui para vocês, ó. Aqui a gente vai ter o botão de ligar e desligar, esse mais e menos aqui é para você aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação que ele vai apresentar para a gente e aqui você vai ter algumas funcionalidades, tá? Então você vai ter a função flash, a função RGB, a função de ficar piscando, alternando entre as cores, aqui você vai ter uma função que simula relâmpagos, já vou demonstrar isso para vocês, e aqui vocês vão ter as cores, tá? Eu já vou mostrar, vamos ligar aqui, ó, vou ligar, apertei, pronto. Essa aqui é a luz amarela, tá? Deixa eu botar a luz branca aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é a luz branca e eu vou diminuir a intensidade, ó. Você segura aqui, vai diminuindo, não sei se vocês estão percebendo, mas a intensidade está sendo diminuída, tá? Embora a câmera esteja pegando ele ainda bem forte, tá? Vou botar amarelo de novo, essa aqui, vou botar vermelho, ó, essa aqui é a cor vermelha, vamos ver o verde, o azul, e aqui você vai ter algumas combinações. Essa aqui vai dar um amarelo mais forte, aqui você vai ter um lilás, e aqui você vai ter um azul mais claro, tá? Então essas são as cores que você consegue fazer, são oito cores ao total, incluindo o branco, beleza? E quais são as funcionalidades? Vamos começar pela função flash, ó. A função flash vai fazer ele ficar alternando as cores a cada tantos segundos, tá vendo? Ele vai ficar fazendo esse processo de alternar as cores. O RGB, você retorna ele para o padrão. Então ele começa a acionar aqui o RGB que você quiser para ficar com a luz fixa. Esse aqui vai dar esse efeito aqui de ficar piscando em cores distintas, tá? E aqui a função que simula relâmpagos, ó. Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer, ó, tá vendo? Fica simulando aí como se fossem relâmpagos. E isso aí, ó. Então aqui você desliga novamente, pronto, desligou. Além do controle, você consegue ligar e desligar ele diretamente aqui por esse botão. Então se você apertar esse botão aqui, ó, você vai ligar. Se você apertar novamente, você vai desligar. Ele tem um pequeno delay quando você pressiona aqui o botão. Pelo controle ele é mais rápido, mas até aí sem maiores complicações. Um outro detalhe sobre esse bastão LED também, é que essa parte aqui de trás dele, ela é magnética. Ele é imantado, tá? Tem um imã aqui onde você consegue acoplar eventualmente esse bastão em alguma superfície metálica caso você queira utilizar ele dessa maneira, tá? E o controlezinho é alimentado através de uma bateria, tá? Vamos ver se eu consigo retirar aqui para mostrar para vocês. Tem que pressionar simultaneamente aqui em dois sentidos, ó. Essa aqui é a bateria que o controle funciona, tá? Então dura bastante tempo. Eu, desde que eu tenho esse bastão LED, já faz aí uns dois anos aproximadamente, nunca precisei trocar essa bateria. Uso ele toda semana, três vezes por semana e ele consegue ter uma autonomia aproximada de duas horas no máximo, tá? Com brilho no máximo, você vai manter ele por duas horas aproximadamente. Então, é um bastão LED bem interessante, bem bacana. Eu aconselho bastante. Quem quiser, o link vai estar aqui na descrição. Comprei lá no AliExpress, mais ou menos por volta dos seus R$200, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e... Bye, bye!